E o tempo foi passando, chamado namoro, pois vemos noivado e hoje o sonho, aquele olhar vai se tornar realidade, dentro de poucos instantes, um ao outro vocês vão dizer assim, eu te aceito, eu te acolho na minha vida. Amém. Também o casamento é uma rosa, a rosa ela é bonita, com as pétalas coloridas e perfumadas, com as folhas verdes, com o caule que une as folhas e as pétalas. E dizem que as rosas mais perfumadas e mais bonitas são aquelas que têm espinhos. O casamento é bonito no seu conjunto, o casamento é uma rosa. Natália, a rainha do lar, o Lucas completa o lar. Lucas e Natália, abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Natália, queres me receber, Lucas, por teu esposo, que me promete ser fiel, amar-me e respeitar-me, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de tua vida? Sim. Lucas, te recebo por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de tua vida? Sim. Que Deus abençoe a vocês e jamais se separem do que Deus uniu. Que Deus confirme esta decisão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eu queria aguardar esse momento para sempre na minha memória porque vocês estão fazendo parte desse dia mais feliz de nossas vidas.